Só tenho a agradecer a Deus, a esta casa, a este Parlamento do Pará, por essa justa e grande homenagem que este clube recebe o Grêmio Literário Português. Nos seus 150 anos, os nossos 9 mil sócios estão felizes, eu tenho certeza absoluta, por esta grande homenagem deste Parlamento. Nós precisamos valorizar as coisas boas que tem o Pará e certamente o Grêmio Literário e Recreativo Português orgulha todos os paraenses, não apenas os portugueses e seus descendentes. Fazer esta sessão no Parlamento do Pará significa reconhecer todos aqueles que hoje constituem e levam esta entidade, mas acima de tudo reconhecer e agradecer as gerações anteriores, aqueles que iniciaram e trouxeram o Grêmio até aqui.